Olá Curiosos bom dia curioso bom dia curiosa hoje é primeiro de outubro de 2022 está começando o mês mais bacana do ano que pode ficar mais bacana ainda a partir de amanhã em dia 31 tem o meu aniversário não esqueçam em um mês mais bacana do ano tá começando hoje está começando também Olá Curiosos programa número 106 tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa e no programa de hoje você vai conferir atenção para as nossas manchetes memórias da geração que chute tá cheio de gente aqui que tinha o seu que chute né que chute para jogar bola mas também para ir na escola para ir na missa para ir na festa de aniversário e depois quem aguentava aquele chulé hein então memórias da uma geração que chute daqui a pouquinho e tem mais em a pequena sereia envolvida numa polêmica o Silvio Alexandre vai explicar isso para gente símbolo pede a um dos quadros sobre copas do mundo com Tiago José Berg hoje é bandeiras e hinos da Dinamarca Suíça e Tunísia muito legal e olha importante em um bloco um bloco também para falar de eleição de política começa com uma aula do professor Vardy Marques uma aula sobre democracia tem gente que acabar com isso né mas nós somos a favor da democracia e o professor Vardy Marques vai explicar direitinho é o que quer dizer cada cargo é a origem dos nomes eu fiz um negócio muito legal uma aula sobre democracia e a história da sala secreta do TSE verdadeiro ou farsa ai 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 vindo de quem vem né e o último episódio da série de jingles políticos com o Fábio Dias fechando essa série uma série fantástica e de jingles políticos que fizeram história hoje o nosso último episódio tudo isso e muito mais no Olá Curiosos que começa agora com o universo fantástico do Silvio Alexandre e vamos ver se a gente coloca um ponto final numa polêmica absurda com altas doses de racismo vamos ver o universo fantástico o trailer da nova versão de a pequena sereia tem dividido as opiniões entre ataques racistas e a celebração da representatividade é que nesta nova adaptação da Disney agora em live com pessoas reais temos uma princesa sereia negra sim a história de Ariel que se apaixona por um príncipe humano está criando muita polêmica na animação da Disney de 1989 Ariel fez um acordo com uma bruxa do mar para se transformar em humana e se casar com o príncipe Eric vivendo feliz para sempre mas a história original é bem diferente a sereia quer ter uma alma humana para quando morrer não se transformar em espuma do mar somente a alma humana é imortal assim depois de salvar um príncipe humano de um naufrágio ela faz um acordo com a bruxa do mar que corta sua língua em troca de um par de pernas é que a única maneira de conseguir uma alma imortal é se um humano se apaixonar e se casar com ela só que além de perder sua doce voz e abandonar a família e o seu lar ela sofre muita dor pois toda vez que os seus pés tocam no chão é como se andasse sobre facas afiadas mas o príncipe decide casar com outra e no dia do casamento as irmãs da sereia entregam uma adaga para que ela mate o príncipe e volte a ser sereia mas ela não aceita e morre transformada em espuma do mar esse foi o final original que o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen escreveu mas logo depois ele alterou para que a sereia não morresse em vez disso ela é salva por elementais do ar eles explicaram que a sereia ganhou a chance de vida eterna ao sacrificar sua vida para salvar o príncipe por isso não faz sentido nenhum essa reação racista contra o remake de A Pequena Sereia se formos realmente fiéis à história original seria preciso mostrar que a sereia foi instruída a matar seu príncipe mas esses ataques racistas, misógenos e intolerantes não são exclusivos deste filme projetos como Os Anéis do Poder Obi-Wan Kenobi e A Casa do Dragão foram alvos de comentários preconceituosos e cheios de ódio é preciso refletir as mudanças no mundo diante de nós a presença de pessoas negras no elenco ou de mulheres para os papéis principais mostram que todas as histórias podem ter uma boa reviravolta e a cultura pop está cheia de narrativas prontas para serem recontadas informou Silvio Alexandre defendendo uma mídia cada vez mais diversificada para o universo fantástico do Olá Curiosos sensacional Silvio sensacional aí o que a apresentação do Silvio toda a história toda a polêmica e a conclusão genial eu queria até aproveitar aqui para mostrar olha eu tenho a bonequinha da Úrsula né que é a vilã do Pequena Sereia desenho da Disney tá aqui a Úrsula eu acho que eu não contei ainda né mas eu tenho uma pequena coleção desses bonequinhos de vilões eu guardo os vilões e tem uma explicação né quando gostava de uma coisa eu ia já faz tempo isso ia comprar o super-herói sempre é mais caro o vilão estava em promoção aí eu comecei a comprar os vilões comecei a ganhar vários e tenho aqui vilões de todos os tipos mas vilões de desenhos né os outros vilões a gente a gente quer distância dos vilões mas essa brincadeira aqui eu tenho vários qualquer dia eu vou tirar umas fotos e postar aqui também então tá aqui a Úrsula e agora nós vamos fazer um passeio pela nossa nova home vamos lá visitar a home do Guia dos Curiosos e agora ela tá com cara nova já faz um tempinho né caso você não tenha visto ainda tá de cara nova mais fácil de navegar de encontrar as coisas com mais destaques né então muitas das reportagens que eu vou citando aqui fala ó entra lá depois né pra facilitar a sua vida elas já aparecem na home então você já clica direto cai na matéria e depois você vai navegando livremente o nosso a nossa plataforma o nosso campo de busca funciona bem então você joga a palavra você quer pequena sereia você joga lá vai aparecer todas as reportagens as matérias e as curiosidades que nós já colocamos no site então tem muita coisa muita coisa de verdade cada vez mais a gente tá perfeiçoando os temas refazendo né a gente tá melhorando tá trabalhando nos bastidores pra fazer um site cada vez melhor mais informativo então fica o convite pra você fazer uma visita o que que tem lá por exemplo vamos falar um destaque dessa semana tem uma é uma matéria nós temos matéria sobre urnas eletrônicas temos mas também nós temos agora dentro de um projeto ao lado do Google nós estamos fazendo web stories né Google web stories e essa semana desse web stories né que são stories pra internet e e tem uma sequência uma história e essa semana a gente conta a história das urnas eletrônicas no Brasil então tem essa web stories e tem várias né na nossa home você vai encontrar várias que nós já fizemos olha tem muita coisa muitas séries que nós fizemos vocês vão adorar então Guia dos Curiosos web stories você vai achar na nossa home várias e agora já que eu tô falando de urnas né tem o nosso é o nosso checador de fatos de plantão trabalhando feito nunca que aqui é a terra da fake news a terra da desinformação por isso Gilmar Lopes chega agora e é bom a gente saber das coisas antes da eleição de amanhã vamos lá Gilmar conta pra gente o que que tá rolando agora verdadeiro ou farsa é verdade que o TSE faz a totalização dos votos em uma sala cofre fechada com apenas seis funcionários e de forma totalmente secreta pois é essa história circula desde junho de 2022 e afirma que o TSE estaria fazendo a contabilização dos votos em uma sala cofre fechada com apenas seis funcionários e de forma totalmente secreta o texto dá a entender que o TSE estaria escondendo o resultado real das eleições e é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa história é real hein será que isso é verdadeiro ou farsa é farsa todo o processo das eleições é feito de forma aberta ao público e todo mundo pode acompanhar inclusive online diferente do que espalham por aí as urnas eletrônicas são completamente auditáveis e todo o processo da eleição desde a instalação do software até a totalização dos votos pode ser acompanhada pelo público inclusive tem a participação da polícia federal de partidos políticos de técnicos de representantes da ordem dos advogados do Brasil e do povo em geral a gente entrou em contato com a justiça eleitoral por meio de uma parceria que a gente tem com o TSE e eles nos explicaram que no final das eleições cada urna eletrônica fornece um boletim de urna que é um papel ali onde está totalizado todos os votos esse boletim é colado ali na porta de cada sessão eleitoral e o resultado é enviado também para o TSE se houvesse alguma discrepância entre aquele voto impresso no papel e o que foi enviado para o TSE a gente já saberia ah e esse ano o TSE vai disponibilizar esses boletins de urna também de forma online à medida que ele for chegando lá no TSE então qualquer um pode ir acompanhando o resultado das eleições de forma online eu procurei lá no site do TSE alguma coisa falando sobre sala-cofre e achei uma matéria de 2018 onde é explicado que existe sim uma sala protegida mas ela apenas armazena os dados dos sistemas eleitorais e os protege contra fogo umidade arrombamento explosão etc os votos não são contados nessa sala então amiguinhos curiosos essa história de que o TSE tem uma sala protegida onde os votos são contados de forma escondida é farsa tudo é feito às claras e com o acompanhamento do público em geral você inclusive pode acompanhar no site do TSE no dia das eleições e aí você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa então entra lá no www.e-farsas.com A geração de meninos e meninas que gostava de jogar futebol ali nos anos 1970 1980 cresceu usando que chute nos pés o calçado que estava longe de ser uma beleza de ser bonito ele ainda era acusado de causar chulé mas quem realmente se importava com isso o sucesso foi tão estrondoso que em 1978 por exemplo foram vendidos 9 milhões de pares e a famosa mistura de tênis e chuteira é celebrada agora no livro Quando Éramos Iguais Memórias de uma geração que usou que chute organizado pelo jornalista e escritor Gonçalo Júnior livro lançado pela editora Noir então vou começar essa conversa Gonçalo pedindo pra você contar a história do seu que chute bom dia bom dia Marcelo é um prazer estar aqui no seu programa novamente e dizer que o livro está sendo lançado por você que máximo e tinha que ser tinha que ser então o meu primeiro que chute eu não me lembro eu acho que eu nasci de que chute mas eu eu sei que o que chute ele fez parte da da do nosso uniforme escolar né quem cresceu nos anos 70 sabe disso e eu me lembro que os meus dois irmãos mais velhos né minha irmã velhos minha irmã e meu irmão eles ganharam que chute primeiro né sempre tinha essa hierarquia assim então eles tinham aquele que chute e eu achava que chute novo o que chute novo era muito bonito é impressionante quando você lavava uma vez parecia que sabe aquele negócio assim de da princesa que sai na chuva e o e a chuva acaba com o penteado dela esse era o que chute agora uma história que eu me lembro bem é que tinha uma propaganda na tv que olha a responsabilidade da publicidade né tinha uma propaganda na tv em por volta de 75 76 e tinha um seriado de muito sucesso chamado o homem de 6 milhões de dólares e e fizeram a propaganda de um garoto biônico que o que chute dava superpoderes pra ele corria 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 mais do que todo mundo saltava mais do que todo mundo aí tinha uma obra ao lado da minha casa e aí eu subi imagina um menino de 8 anos de idade eu subi no eram eram dois pisos né tinha um térreo o primeiro andar e o segundo andar eu subi no segundo andar com 8 anos de idade e pulei num monte de areia porque achava que o que chute ia me proteger aí rapaz eu caí lá de cima e eu sei que eu fiquei uns dois meses mancando minha mãe perguntava o que que você tá mancando eu falava não sei acho que eu machuquei em algum lugar aí então tinha essa loucura do que chute né então eu adorava principalmente o que chute novo e jogava bola fazia tudo o que chute ele era muito ele tá num contexto Marcelo de de ditadura total tanto que eu cito isso no fim do livro havia um fechamento do mercado o Brasil não estava aberto a importação você vê que é talvez a única coisa útil positiva que Collor tenha feito foi abrir né o mercado brasileiro para as importações também e o que você lembra que era muito tudo muito limitado né é ao estar importado Adidas era uma coisa que Adidas só chega na segunda metade da década de 80 assim que ele começa uma e tal já nos anos 80 que esses tênis começam a chegar no Brasil e nos anos 70 você tinha o tênis motoca tinha era um tênis bem como se diz por aí fuleiro né e aí bem simples material de baixa qualidade você tinha o conga né que o conga tinha um conga ao estar que era uma uma outra era um tênis conga melhorado mas as pessoas usavam aquele o conga que era mais barato que o quixote e e e ele estragava muito rápido na sola né então aquilo virava um sabão pra você tomar queda usando o conga num salão qualquer lugar muito liso era muito fácil porque não tinha aderência não tinha firmeza pra você pisar e o quixote tinha né os birros do quixote daquela aquela borracha provavelmente borracha reciclada de pneu mesmo então ela demorava muito pra gastar tá e ela tinha uma altura de chuteira que dava pra você amarrar sempre tinha um cadarço imenso que ninguém entendia porque antes que você me pergunte porque tinha um cadarço imenso eu não sei eu sei que as pessoas amarravam na canela né ou então amarravam em volta davam duas voltas só que se você enrolasse com o tempo o cadarço ia sendo mastigado ali por pedras por atrito no chão e tal então o ideal mesmo é você amarrar na canela Gonçalo no livro você explica e foi uma coisa que eu eu já tinha percebido lendo algumas publicações sobre a São Paulo Alpargatas e mesmo fazendo esse trabalho de resgate de marcas que ninguém sabe quem criou esse negócio né o que se sabe é quando o Kixute foi lançado mas quem lançou não então conta como é que nasceu o Kixute quando nasceu o Kixute como nasceu o Kixute olha esse livro ele demorou ele foi feito em 2017 eu levei um bom tempo tentando fazer contato com Alpargatas de modo que eu conseguisse fazer uma um histórico mais completo do Kixute quem criou e o retorno foi zero não consegui falar com ninguém deixava recados pedia mandava e-mails ninguém nunca me respondeu nunca eu pedia assim vocês não tem um museu nada que possa indicar como é que como é que sei lá o projeto do calçado geralmente essas empresas guardam tudo isso né e não consegui então o livro foi o livro ficou muito numa pesquisa que não foi tão a fundo digamos assim o que se sabe é que o Kixute foi pensado como um um calçado para ser muito popular e voltado para os apaixonados por futebol e a chuteira até hoje é um calçado caro não é todo mundo que consegue comprar uma chuteira uma boa chuteira custa muito caro então na época o futebol o Brasil estava ia disputar a Copa do Mundo de 1970 e tinha em 12 anos o Brasil tinha vencido duas Copas e havia uma expectativa sempre tem todo ano de Copa do Mundo tem expectativa de você conseguir mais um campeonato então eles falaram vamos alguém pensou lá na Alpargatas vamos fazer esse calçado popular parecido com uma chuteira porque todo mundo no Brasil gosta de futebol futebol está em alta e tal a gente faz esse calçado mais barato bem mais barato e ao mesmo tempo resistente porque o chute era muito resistente ele não ele não soltava fácil aquela aquela cola ele era muito ele era totalmente colado né então aquela cola sobre a lona e era uma lona grossa ele 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 tinha uma durabilidade razoável e aí o que chute ele deveria ter saído junto com a Copa ele acabou saindo pelo que eu consegui levantar há divergências quanto a isso de que ele saiu durante a Copa ou depois da Copa o que eu apurei foi que ele saiu mais ou menos um mês depois da conquista do tricampeonato o que ajudou muito funcionou eu acredito que tenha funcionado até mais se ele tivesse sido lançado antes da Copa porque o futebol ficou muito em alta e as pessoas começaram a a comprar aquela chuteira para jogar bola só que o negócio superou todas as expectativas e digamos assim fugiu ao controle né então de repente é em meados da década de 70 o que chute foi transformado em item do uniforme escolar em todo o país tanto para meninas quanto para meninos porque o sapato de couro que era que era não havia tênis como parte do uniforme escolar as crianças usavam sapato né e era e era de certo modo desconfortável aquilo comia o pé era um calçado caro muitas crianças não tinham como comprar sapato e se tinha um par era para ocasiões especiais né ir para a igreja ir para um aniversário e tal então o que chute entra aí mesmo assim você deve ter visto no livro algumas pessoas se queixaram que certa frustração porque elas não conseguiram ter um que chute inclusive tem uma história no livro que eu acho maravilhosa então pera pera um pouquinho Gonçalo deixa eu nessa parte contar que antes de você entrar nas histórias que como não foi possível entrar em detalhes sobre a criação o Gonçalo teve uma ideia muito legal ele ouviu 54 pessoas e aí eu me incluo né que tinham algum tipo de memória afetiva com o que chute então o livro na maior parte do tempo é dedicado justamente a esses depoimentos esses relatos e tem histórias maravilhosas de homens e mulheres que usaram que chute né e aí sim aí você pode continuar contando algumas dessas histórias então o que acontece quando eu estou na dúvida quando eu não consigo fazer uma abertura de um texto como eu estou uma linha fina um subtítulo né eu estou angustiado ou então eu estou pensando em alguma coisa assim aí eu tomo um banho né hoje os banhos são mais mais curtos eu diria eu meço por música né então eu eu tomo banho ouvindo uma música só aí para economizar água mas antes eu ouvia um CD inteiro tomando banho então aí eu pensei eu não sei por que assim nada nada mais eu não tinha lido nada não tinha visto nada eu falei assim poxa que chute foi um calçado tão importante e poderia fazer um livro sobre o que chute com depoimentos na verdade né o livro nasceu para ser de depoimentos aí eu saí do banho e fui direto ao facebook e fiz uma convocação né você gostaria de peguei na internet uma propaganda de zico zico fazendo uma propaganda do que chute anos 80 foi muito famosa e fiz uma convocação para as pessoas você gostaria de participar de um livro você gostaria de contar a sua história sua experiência sobre o que chute aí as pessoas rapidamente assim ó eu diria para você que em uma hora tinha 50 comentários ah eu adoro aí eu vi que alguns comentários estavam eram interessantes e eram maiores tipo 10 15 linhas aí eu fui eu entrei em cada um e falei assim ó você pode falar mais e tal eu gostaria de incluir seu depoimento no livro aí as pessoas começaram a mandar a fazer e aí eu fiz uma segunda postagem falando assim gente quem quiser participar de um livro contando a história a sua experiência com o que chute me manda quatro parágrafos de cinco linhas cada de computador para para eu editar e tal e mas pode ser mais mas tente ser pelo menos quatro parágrafos para dar uma página uma página e meia no livro aí as pessoas começaram a mandar você vê que tem um lá que tem dez páginas né e eu falei ah vou deixar esse é o único grande que tem assim mais de duas páginas e você viu que tem uma garota que mandou uma história em quadrinhos do pai dela com o que chute sensacional é então aí o que viesse estava ótimo aí eu peguei e falei ah então comecei aí eu fui fazendo a edição né falei assim ó eu preciso do local que você nasceu é onde você nasceu e tal o ano de nascimento a sua profissão e fui colocando então o livro tem desde o apresentador da TV Record ao editor da revista Veja ao cara que faz o Guia dos Curiosos é que mais a um a um vendedor de lojas de calçado de uma cidade do interior sabe assim e aí no meio tem um cartunista apareceu um cartunista chamado Bira Dantas que ele falou assim ah eu gostaria de participar mas eu nunca tive grana para comprar um que chute aí eu falei para ele mas você nunca nunca calçou um que chute eu falei assim ah eu calcei uma vez só eu falei se você calçou uma vez só então vamos contar a história dessa uma vez e a história é maravilhosa né é uma das melhores do livro que é o seguinte ele ele estava fora de campo um amigo dele que calçava o mesmo número que ele foi expulso do jogo ele falou me empresta seu que chute para eu entrar no seu lugar aí ele emprestou então foi a única vez como ele não tinha grana foi a única vez na vida dele que ele calçou um que chute então eu falei pô essa é a história né e aí teve uma outra mas ele termina dizendo que preferia o Bamba né é né eu não me lembro ele termina falando ah mas eu preferi eu prefiro o meu Bamba você vê que tem uma 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 arquiteta lá que fala bem assim todos queriam que chute menos eu né então tem todo tipo de história assim porque tinha aquela coisa o que chute era bruto era um calçado bruto então as meninas tinham que usar aquele calçado né umas adoraram adoravam falavam que estava ok e tal mas outros falavam assim ah era desconfortável não sei o que eu preferia uma coisa mais feminina e tal mas o que chute realmente era uma coisa bruta era para jogar bola era para aguentar lama era para aguentar asfalto jogando bola era o que o que fosse possível você jogar com aquilo e sair com ele inteiro né e muito mais resistente que uma chuteira claro e Gonçalo na hora de decidir o título quando éramos iguais eu bati o olho e falei putz que ideia bacana né e comecei a ver que esse tipo de construção do ah que era um tênis que que todo mundo usava de diferentes classes sociais fui permeando algumas histórias e daí que você sacou que esse era o título é essa palavra essa frase é que éramos todos iguais ela foi fisgada de uma uma moça que escreveu uma senhora que escreveu hoje é senhora sei lá uma mulher né é ela escreveu isso num texto lá aí eu falei poxa isso aqui é um bom título para o texto dela quando éramos iguais aí aí eu tentei alguns títulos e tal eu falei poxa esse é o título porque o Kishut ele ele o uniforme escolar Marcelo ele ele democratiza a a convivência a a a relação para as crianças e para os adolescentes porque porque todos vestem a mesma farda é o mesmo material praticamente né aquela camiseta de malha antes não tinha aquela camisa de tergal né de algodão que aí variava as pessoas compravam no colégio o bolso não sei se você lembra disso mas eram os bolsos eram feitos à parte a mãe ou o pai comprava aquele bolso ah eu quero quatro bolsos eu quero seis e aí aquele bolso com a com o símbolo do colégio era costurado na camiseta na camisa que geralmente era de algodão era de botão então isso aí variava um pouco a calça por exemplo tinha que ser uma podia ser um tecido melhor mas aí vem o essa coisa de você estabelecer que tem que ser um tipo de calçado um tipo de tecido para calça e malha para camisa para camisa do uniforme então é todos ali se sentiam iguais entende todo mundo usando que chute como parte do uniforme escolar por exemplo era uma forma de você estar igual a todo mundo sem ter discriminação sem ter ah fulano está usando um all-star ah deltrano está usando um adidas cicrano está usando um puma entende? então daí a ideia do a democratização do calçado num país tão desigual num país tão pobre como o nosso então o que chute teve essa coisa muito anos 70 muito ditadura militar né e Gonçalo eu amei a capa né a capa traz aqui um par de tênis a bola e eu estou vendo aqui que os tênis estão novinhos essa foto foi produzida para o livro de quem que é esse par de tênis aqui esse par de que chute tão intacto tão novo tá novinho olha as pessoas que estão nos vendo que acham que o que chute não existe elas estão enganadas o que chute existe ele continua a ser fabricado e vendido principalmente nas cidades do interior uma das das moças que fizeram o texto para o livro estava no interior de São Paulo numa cidade uma cidade turística não sei se foi em Imbu eu sei que ela estava com o filho e ela tinha acabado de fazer o texto para o livro e ela passou diante de uma uma vendinha aquelas vendas de interior de esquina e tinha um balaio na porta cheio de que chutes só que todos número 37 e o caos 43 então ela falou bem assim ah encontrei um que chute e tal só que é número 37 aí eu falei pô Rosana eu gostaria muito de ter esse que chute porque a gente está com dificuldade de conseguir imagem para capa aí eu marquei com ela passei lá no trabalho dela peguei o que chute ela pagou 21 reais muito barato aliás o filho dela pagou 21 reais e aí a gente fez essa montagem penduramos o que chute no aparelho tudo aí a parede foi colada a parede não existe ela é fake só que a bola foi tirada de uma imagem de arquivo e o que chute foi é a única coisa real aí mesmo assim palpável é o que chute né então ficou assim acabou dando ênfase ao detalhe do cadastro né do cadastro do que chute que é uma das perguntas que eu queria ter feito para quem fundou quem criou o que chute né por que o cadastro é tão grande e depois tinha uma lenda de que quem amarrava o cadastro no tornozelo era a perna de pau o craque mesmo era o que passava por baixo da chuteira tinha essa questão né quando o que chute era alto como ele era novo então você você sentia um pouco mais alto né porque aqueles que não eram exatamente cravos mas era os pinos é os pinos eles deixavam você mais alto então no começo quando o tênis era novo você tinha até dificuldade para quando jogava na quadra né que não era em campo era mais complicado tinha uma série de lendas né um monte de coisa e a história do chulé Gonçalo isso não era lenda né que o negócio era eu lembro que a minha mãe falava não não põe isso na área de serviço não entra com esse negócio para cá então esse negócio do chulé não era lenda né não era sabe por quê porque se usava demais o que chute ele tinha uma durabilidade aí de uns seis meses era test drive ali para calçado mesmo você ficava com aquilo ali o tempo todo então a molecada chegava com o pé sujo ah passava o tempo todo jogava ah aí calçava o que chute para ir para o colégio às vezes por economia as pessoas economizavam o que chute então elas deixavam lá como se fosse um calçado da pessoa né para ela ir para para algum evento ou ir para a escola então o pé sujo o que chute você jogava na chuva na lama em qualquer lugar e aí aquilo ia provocando suor o tempo todo né e muita gente não tinha como comprar meiões né os meiões eram eram super confortáveis mas era um trombolho aquilo ali sei lá ficava a sensação assim de 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 incomodado eu pelo menos né eu gostava de usar o que chute sem nada no máximo quando estava novinho né a gente botava uma meia preta ainda e tal porque aí gostava de de aparecer como que chute novo tinha um cheirinho bom né de borracha mas é é óbvio aí depois com o tempo eles começaram a colocar três furinhos né três três argolinhas em cada lado que ali dava uma aliviada mas aí aí você tinha que lavar mesmo e por que que ele fedia tanto porque como eu falei no início da nossa conversa estranhamente a primeira lavada mudava completamente a parte você lembra disso né o que chute mudava ele quando ele era novinho ele ficava muito tempo novo ainda assim um mês dois meses ele era bonito ainda tinha aquele aspecto de bonito depois que lavava ele começava a lona começava e tal então as pessoas evitavam eu acredito que seja isso né pelo menos comigo as pessoas evitavam de lavar para manter aquele aspecto de cheirinho de novo né só que realmente aquilo era terrível tinha uma combinação você falou que o que chute continua a ser fabricado né ele 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 nasceu todo preto porque as chuteiras dos jogadores de futebol ali nos anos 60 70 eram todas pretas não tinha essa essa história da colorido né chuteira era preta logo o que chute que era para ser uma chuteira mais barata era preta eu parei de ver essa esse que chute como nós aprendemos como nós conhecemos né que é como você colocou aqui todo preto mas uma certa época numa loja de sapatos eu vi umas chuteiras mais parecidas com essas chuteiras de hoje em dia coloridas umas cores não muito bonitas e tal lá lá que chute né é isso continua existindo você tem notícia já que você foi atrás de que chute o tempo todo pela internet que teve uma época aí de umas chuteiras coloridas que aproveitou o nome que chute sim o que que acontece isso que você está falando aí poderia ter sido feito na década de 70 por exemplo para as meninas né se fazer uma coisa mais sei lá um que chute de outra cor um que chute branco não realmente as chuteiras eram pretas e a ideia era fazer com que as crianças sentissem os meninos principalmente usando uma chuteira para jogar futebol tá e aí não tinha isso e o nosso marketing essa coisa de essas estratégias de negócios e tudo mais ninguém pensou em fazer essas variantes mais leves e tal o que chute ele na década de 80 ele começa a perder espaço para a invasão de tênis de qualidade de qualidade no Brasil né de marcas famosas e tal e muito parcelamento as pessoas começaram aí vira modismo né você comprou um ao estar todo mundo quer comprar um e o que chute continuou na década de 90 a registro de que ele tenha sido adotado não eu acho que foi na gestão de Marta Suplicy na primeira no começo do século agora século XXI o que chute foi adotado como calçado dos garis de São Paulo então não sei se eram 5 mil eu sei que os garis usaram na gestão de Marta Suplicy eles foi adotado o que chute como calçado deles então você vê que aí você já tem um um que chute é marginal né paralelo ao mercado ele não é aquela coisa que você chega na loja e encontra porque ele foi ficando feio né o design dele foi perdendo espaço ele é redondo na ponta e aí se impôs uma coisa mais bicuda mas então sem esse espaço recentemente né aí a gente chega onde você falou acredito que tenha sido no começo da década de 10 alguém teve a ideia de tentar ressuscitar o produto com um novo visual mas não funcionou não funcionou porque do que chute mesmo ali de fato só tinha a marquinha né a marquinha lá que preserva que chute aquela referência e tal mas aquele produto lá com aquela borracha aquela coisa rústica eu acho que não tinha mais espaço pra isso né então não conseguiram atrair nem porque você sabe que tem muito calçado popular né bem barato por aí tem muito então as pessoas querem uma coisa mais que elas se sintam mais integradas daí de novo né aí vem a coisa das pessoas se socializarem se interagirem alguém usar um que chute hoje seria uma coisa mais assim de descolado de alguém que vai num evento retrô e tal pra calçar um que chute é isso e contando esse aqui que tá na capa quantos que chutes você juntou de 2017 até agora esse é o único que você conseguiu ou que foi juntando o Gonçalo não não consegui o que eu o que eu achei eu eu ando aqui muito no centro de São Paulo né e já entrei em algumas lojas de calçados populares e eles não tem o cara fala não tem e tal porque é como chiclete pingue pong e ploc né eles perderam espaço eles se tornaram menos menos atraentes aquela goma dura e tal então durante muito tempo até acredito que até 2015 o pingue pong e o ploc eram fabricados para regiões pobres do Brasil por exemplo algumas áreas do nordeste recebiam ploc e pingue pong até 2015 digamos 2016 e aqui não no sul no sudeste não porque as gomas ficaram mais macias eles não optaram por não aderir o pingue pong a essa maciez do chiclete né aquela coisa bem dura que ia amolecendo na boca então eles começam a fazer esses produtos para regiões pobres e o quixote está nessa tem sim quixote eu recebo mensagens de pessoas ah comprei um quixote aqui no interior mas eu percebo que são regiões mais distantes de poder aquisitivo menor muito legal então quando éramos iguais memórias de uma geração que usou o quixote da editora no ar como é que eu compro como é que eu compro o livro que está sendo lançado hoje aqui Gonçalo www.editoranoir é no ar mas se escreve no ir n-o-i-r está aí o link barra loja esse é o nosso endereço vai lá apenas 49,90 com frete grátis olha que legal são depoimentos então de 54 pessoas que tem memória afetiva ligado ao quixote eu me incluo fiquei muito feliz de ter sido lembrado pelo Gonçalo eu ganhei meu primeiro quixote aos 8 anos e eu conto aqui a história que tinha um terreno baldio perto da casa onde os meus pais ainda continuam morando hoje virou um prédio lá de 20 e tantos andares mas era o terreno onde eu ia estrear os quixotes e era isso como o Gonçalo relatou tão bem aqui era o tênis de jogar futebol era o tênis de ir na escola era o tênis de ir na festa dos amigos de verdade eu não lembro qual era o meu segundo tênis se eu tinha o segundo tênis e a conga o que eu lembro que para mim o quixote eu já era mais mocinho a conga era do jardim da infância que a gente fazia as apresentações aqueles desfiles no 7 de setembro aquelas coisas que eu lembro do conga mas o meu tênis mesmo era o quixote nem era bamba eu nunca usei um bamba viu Gonçalo o meu antes era sapato sim sapato esse sapato você botava aquela meia que ia até o meio da canela aquela meia preta que geralmente era do seu pai você botava ali até o meio da canela e como lá em casa éramos em três e uma menina então tinha ainda aquela coisa de cortar o cabelo igual de vai fazer uma calça faz três vai fazer uma camisa três mesmo tecido olha eu quero tantos tantos metros para fazer três camisas então era sempre assim com aquela fardinha familiar e eu me lembro que era sapato o quixote deu esse conforto então o próximo livro do Gonçalo vai ser sobre o Vulcabrai 752 eu até convido os seus ouvintes que quiserem mandar relatos sobre o quixote de umas 5 6 parágrafos de repente a gente dá uma ampliada no livro eu não me comprometo a publicar todos mas aí eu faço contato com as pessoas a gente seleciona uns legais e tal e dá uma ampliada porque tem muita história para contar e você viu o livro ele é muito emocionante sim totalmente você se identifica em cada história ele trabalha muito com lembranças de infância memória momentos da vida assim que a infância na nossa memória ela é um período acaba sendo um período até longo e marcante então tudo que você vivencia ali te acompanha e o quixote tinha essa coisa essa relação carinhosa e tal de ter aquele calçado naquele momento naquela época é muito interessante eu acho que quem lê vai adorar e se emocionar vai mesmo está aqui então mais uma vez a capa quando éramos iguais memórias de uma geração que usou o quixote editora no ar o Gonçalo já contou aqui editora no ir que se escreve no ir.com.br barra loja está lá o livro que chute para você para dar de presente também Gonçalo muito obrigado aí pela eu fiquei emocionado em estar lançando o livro aqui com você muito obrigado por essa sua gentileza sucesso para o livro sempre que tiver alguma novidade da editora no ar por favor avise eu sei que já estamos combinando outras entrevistas aqui com outros autores porque o trabalho que o Gonçalo faz também de livros de referência é muito legal tem a nossa cara então em breve mais autores da no ar aqui então muito obrigado de novo Gonçalo só para fechar eu não podia deixar de fazer o lançamento no seu programa porque você talvez você não tenha noção do trabalho cultural e educativo que você faz com as suas postagens explicando para as pessoas a origem das coisas a gente está numa você entra no Instagram e tem muita bobagem muita besteira e de repente você depara com você explicando lá a origem de uma coisa de outra isso é educação isso é cultura isso é isso é uma grande contribuição para o conhecimento tinha que ser aqui entendeu tinha que ser no seu programa muito obrigado e vou fazer um vídeo contando a história do Kixute falando do livro também que você merece eu gosto muito do jeito que você que você pesquisa e resgata a memória acho que nisso somos parecidos e somos parecidos também naquela história do chuveiro eu tenho que tomar banho no tempo de uma música sempre né então eu faço igual a única coisa que nós somos diferentes que quando você está procurando uma inspiração para um título para uma ideia você toma banho e eu faço xixi não preciso fazer xixi para ter essa ideia e dá certo e é muito rápido é mais rápido eu gasto um pouco de dinheiro e sabonete maravilha Marcelo valeu Gonçalo muito obrigado e nós vamos continuar falando já que o Kixute começou com Copa do Mundo na Copa do Mundo de 70 nós vamos continuar falando de Copa do Mundo aqui no nosso programa vamos curtir simbolopédia das Copas Olá curiosos hoje é dia da vexilologia o estudo das bandeiras e falando em bandeiras vocês sabem qual é o país da Copa que tem a bandeira mais antiga é a Dinamarca cuja bandeira chama-se Danebrod ou Pano Dinamarquês a sua origem data do ano de 1219 quando o rei Valdemar II a usou na batalha contra os estonianos a lenda diz que a bandeira literalmente caiu do céu e abençoou a vitória dos dinamarqueses embora a versão mais aceita é que a bandeira tenha sido um presente do Papa aos cruzados dinamarqueses a bandeira era inicialmente quadrada e com o tempo foi se estendendo criando um tipo de cruz chamada Cruz Escandinava que é usada por muitos países como o de Suécia Noruega e Islândia que foram governados pela Dinamarca o hino da Dinamarca originou-se de uma canção chamada Der er et in Dikteland ou Es um belo país uma composição criada pelo poeta e dramaturgo Adam Oleschleger no século XIX vamos ao hino Dinamarquês e vocês saberiam me dizer qual o país da Copa cuja bandeira nasceu de uma guerra e também inspirou a paz é a bandeira nacional da Suíça a história diz que a bandeira Suíça surgiu na batalha de Laupen em 1339 quando os soldados suíços usaram uma cruz branca sobre o uniforme vermelho embora cada um dos 26 cantões que são as unidades administrativas que compõem a Suíça tenham a sua própria bandeira a Cruz Federal como é também chamada a bandeira nacional foi aceita como símbolo em 1814 uma organização humanitária a Cruz Vermelha Internacional teve a sua bandeira inspirada nas cores reversas da bandeira suíça e foi uma sugestão do general Guilherme Henri de Four já o hino nacional suíço chamado de Salmo Suíço foi composto curiosamente por um sacerdote chamado Alberich Zuisig em 1841 e é oficialmente cantado nas quatro línguas do país o alemão o francês o italiano e o romanche vamos ao Salmo Suíço e falando em coincidências qual país da Copa tem a sua bandeira inspirada em outra nação é justamente a Tunísia cuja bandeira foi inspirada na bandeira do seu antigo soberano o Império Otomano a atual Turquia que governou a região entre os séculos XIV e XIX a bandeira da Tunísia surgiu pela primeira vez em 1835 e foi adotada após a independência do país ela compõe-se de um retângulo vermelho que representa o sangue dos mártires um disco branco que representa o sol e a figura do quarto crescente que representa o islamismo e também é sinal de boa sorte já o hino da Tunísia é chamado de Defensores da Pátria e foi adotado oficialmente em 1987 vamos ao hino eu sou Thiago Berg e este foi mais um Simbolopédia das Copas e sempre que a gente fala de Copa do Mundo aqui no nosso programa eu aproveito para indicar para vocês 100 camisas que contam as histórias de todas as Copas do Mundo esse foi o livro lançado em 2018 para a Copa da Rússia que chega agora com uma atualização e aqui você vai encontrar todos os uniformes usados em todos os jogos da Copa da Rússia 2018 tudo, tudo a ficha do jogo e os uniformes usados e eu elejo também quatro uniformes que eu achei mais emblemáticos da Copa que ganham esses cards aqui então tem a historinha da camisa a camisa a campanha do time na Copa a Rússia que foi anfitriã a Islândia que foi uma sensação e a Nigéria a camisa a camisa é linda acho que foi a mais vendida naquela Copa esgotou rapidamente então está aqui aí você fala assim puxa Marcelo mas em 2018 eu já comprei o livro e agora não tem problema gente isso aqui o encarte é vendido com os cards vendidos separadamente também lá no site da Pandabooks pandabooks.com.br ou para facilitar a sua vida o link está na descrição desse vídeo você vai ter o link e você pode de ir direto na loja da Panda e comprar o seu exemplar e aí durante a Copa você vai curtindo as camisas não mostrei o livro dessa vez eu não mostrei o livro para quem está chegando agora toda semana a gente tem seguidor novo olha só camisa do Brasil de 58 então tem a história da camisa abençoada por Nossa Senhora vocês lembram da história do Paulo Machado de Carvalho da Coreia do Norte em 66 Zebraça essas histórias são contadas e depois aqui todos os uniformes usados na Copa do Brasil de 2014 então está aí e tem umas brincadeiras acho que vocês vão curtir porque além das camisas dos jogadores tem camisas de goleiros camisas de goleiros que ficaram famosas tem do Tafarel a evolução das camisas dos árbitros nas Copas e outros uniformes que ficaram icônicos essa história é muito legal a curiosa moda das Copas eu acho mas eu sou suspeito que vocês vão curtir muito esse livro se vocês gostam de Copa do Mundo mas eu sou suspeito tá e eu sou suspeito também para dizer que o mundo inteiro é curioso vamos ver olha cada coisa que acontece tem coisa que fala assim não é possível e é uma nova polêmica surgiu no mundo dos games esportivos que tem remodelado digitalmente atletas famosos são tantos detalhes que às vezes você está olhando um videogame e você pensa que está vendo um jogo de verdade as reproduções são muito fiéis aí vem a pergunta os criadores de jogos os criadores de videogame podem reproduzir também as tatuagens dos jogadores sem permissão dos artistas que as pintaram essa é uma pergunta um juiz federal em Ohio nos Estados Unidos decidiu recentemente que as tatuagens segundo ele que são obras de arte devem ser de fato protegidas por direitos autorais embora o veredito ainda esteja nas mãos do júri que irá determinar se a arte corporal que aparece no caso nos videogames NBA 2K deve ser ou não protegida o júri é que vai determinar nos próximos dias quem entrou com a ação foi James Hyden tatuador de Cleveland que desenhou seis tatuagens para as estrelas da NBA Danny Green Tristan Thompson e o mais famoso de todos LeBron James o artista registrou as tatuagens no escritório de direitos autorais dos Estados Unidos e por isso ele entrou com a ação em 2017 contra o jogo NBA 2K segundo ele por uso não autorizado de seus desenhos nas representações dos jogadores nos videogames a produtora 2K que é a ré argumentou que os desenhos de Hyden entre os quais um afresco um afresco copiado da Capela Sistina de Michelangelo e uma carta de baralho não eram originais o suficiente a empresa alegou também que as tatuagens formam um componente minúsculo da jogabilidade ela afirma que só aparecem em 3 dos 400 jogadores do game e além disso duas das tatuagens não são visíveis pois foram cobertas pelas camisas dos jogadores olha que polêmica é importante lembrar que um caso semelhante foi aberto em 2020 quando um juiz federal de Manhattan decidiu que os tatuadores concediam aos seus clientes licenças não exclusivas para exibir as obras como parte de sua imagem inclusive em videogames então já tem uma certa jurisprudência mas é legal saber o que vocês pensam sobre isso de repente podem deixar sua opinião nos comentários no chat quando você pensa disso se você fez uma tatuagem o direito autoral ainda pertence ao tatuador ou ela passa a fazer parte integrante do seu corpo e é sua uma polêmica polêmica que a gente nem imagina vamos mudar de assunto na quinta-feira passada no programa 101 o Magalhães Júnior ele continuou ali ele gostou tanto da comemoração do programa número 100 ele falou vou falar de outro centenário é mesmo do que Maga falou em agosto 23 de agosto a Tônia Carreiro completaria 100 anos ela faleceu há 5 anos ela faleceu aos 95 anos e ela recebeu agora uma linda homenagem do Centro Cultural Itaú Cultural na Avenida Paulista em São Paulo e esse foi o mote do nosso programa então falar da exposição e falar da carreira da Tônia Carreiro carreira da Tônia Carreiro na televisão programa maravilhoso que o Magalhães fez e como sempre a gente pega um pedacinho do programa um programa longo com muita foto com muita curiosidade com muita história e a gente pega um trechinho pra você se você perdeu fica com vontade de assistir ao programa inteiro então nós vamos rodar agora um trecho da homenagem que Magalhães Júnior fez ao centenário de nascimento de Tônia Carreiro vamos ver ela sempre teve uma postura contestadora tanto é que ela participou ativamente da famosa contestação da classe artística houve uma grande passeata artística em 1968 no Rio de Janeiro contra a censura tanto é que ela participou nessa passeata ao lado de atrizes como Eva Vilma Odete Lara Norma Beng Ruth Escobar e vários outros artistas existe inclusive um vídeo jornalístico com o depoimento da Tônia Carreiro naquela época Tônia Carreiro em paz com a censura até agora em greve contra a censura mas depois da palavra de apoio restrito do senhor ministro a todas as nossas reivindicações estamos gloriosos sentados aqui nessa escadaria gloriosos vitoriosos não podemos deixar de dar uma palavra de agradecimento a toda a gente que aqui nos prestigia com sua presença e a imprensa escrita e a televisão perdão a palavra escrita eu sou cansada dormi duas horas mas a palavra dos jornais hoje o movimento de imprensa foi uma coisa sensacional e acredito que definitiva o apoio das 10 mil assinaturas que levamos ao senhor ministro e as televisões que não pararam e aqui vieram nos apoiar o nosso muito obrigado realmente foi um momento histórico e que todos nos ajudaram a vencer e esse vídeo trouxe alguma consequência para ela? olha eu não acredito que tenha sido o vídeo né mas a consequência da participação da Tônia é que ela acabou sendo presa no mesmo dia dessa passeata e no mesmo dia que ela deu essa entrevista né ela foi presa foi levada para a delegacia mas a força do nome Tônia Carreiro e obviamente a a insatisfação dos seus colegas né que deram todo o apoio né pra que aquilo não acontecesse o nome da Tônia Carreiro foi mais forte do que as forças de repressão e ela foi solta mais ou menos uma hora depois de ter sido detido bom Marga então voltando agora para o lado das novelas qual foi nas novelas o primeiro grande sucesso da Tônia bom com certeza foi 1969 a novela Sangue do Meu Sangue exibida na TV Celsius em que ela foi protagonista ao lado do Francisco Coco e o elenco não era brincadeira né porque além da Tônia Carreiro estavam no elenco nomes femininos como Fernanda Montenegro você imagina né Tônia Carreiro e Fernanda Montenegro juntas na mesma novela e Tônia Carreiro Fernanda Montenegro e Natália Timberg que era um trio né e pela atuação da Tônia Carreiro nessa novela Sangue do Meu Sangue ela ganhou o troféu Roquete Pinto que eu já falei inúmeras vezes aqui que era considerado o Oscar da televisão brasileira ela ganhou como melhor atriz do ano de 1969 e como ela mesma inclusive comentou num depoimento ao ProTV e apareceu Vicente Cesso com Sérgio Brito me convidando pra fazer uma novela eu digo não eu já fui convidada pra novela novela é uma arte menor uma tal história tá vendo da Atlântica é uma arte menor eu não quero não aí me deram o elenco o elenco era Fernanda Montenegro o Sérgio Brito o Francisco Coco Natália Tinberg Nívia Maria Nissete Bruno eu digo ah bom você é bom pra essa gente toda porque que é bom pra mim e eu fui fazer pela primeira vez uma novela na Excélsio de São Paulo que era tinha uma grande categoria pra fazer novela uma uma história de Vicente Cesso sangue do meu sangue isso que até eu repeti sangue do meu sangue foi uma coisa que me deu prêmio meu roquete no meio daquela plena de artistas fabulosos eu que ganhei o prêmio foi muito bom pra mim e decidi agora minha carreira vai ser televisão e fui convidada pela Globo e aceitei foi Pigma Leão 70 novamente eu fiquei fazendo todos os anúncios de televisão influenciando todo mundo com meu cabelo com minha roupa com minha essas as coisas que parecem bobagem que são resultado de grande e grave conhecimento pergunta a Dona Sofia Lórez se não foi importante pra ela saber se pentear se maquiar se vestir escolher o que faz é claro é claro que é conhecimento de causa não é à toa que a gente acerta então não esqueça se você gostou desse trecho tem muito mais o Maga tem um acervo maravilhoso ele fala assim ela fez tal programa tal dia tal horário e ele põe lá o jornal pra provar que é verdade tem nada eu acho que não ou ele viu ou ele leu não tem erro então o programa inteirinho está no canal do Guia dos Curiosos no Youtube tem todos os 101 programas que o Maga já fez e é muito legal você pode ir maratonando você fala eu gosto tanto da história da televisão vai maratonando você vai conhecer tanta história boa se você quiser escrever pra gente pra sugerir algum tema ou mandar um vídeo bacana que você viu nosso e-mail é olacuriosos arroba guiadoscuriosos ponto com ponto br tá na tela olacuriosos arroba guiadoscuriosos ponto com ponto br você manda uma mensagem e manda sua contribuição se for pra um colunista eu já encaminho tá aí você colabore quanto mais colaborativo for o programa melhor tenha certeza disso e nós estamos também nas principais redes sociais gente nós estamos no facebook no twitter no instagram e no tiktok essa semana o instagram e o tiktok enlouqueceram com um vídeo que eu vou mostrar daqui a pouquinho foi sensacional mais de um milhão e meio de visualizações que lindo que espetáculo então muito obrigado a todos que estão nos acompanhando compartilhando divulgando curiosidades começando a entrar em outras mídias conheceu o guia dos curiosos por causa do instagram aí já olha aqui já fica sabendo do programa já vai para o youtube começa a assistir os programas antigos ou as matérias que mais interessam tem essa vantagem também que nós dividimos tudo para a pessoa curtir a playlist que ela mais gosta então isso é bacana nós estamos aumentando a nossa comunidade curiosa então conto com você também para espalhar para os grupos dos amigos da família para mais gente acompanhar o programa bom então deixa eu contar qual foi esse vídeo que teve tanta tanta gente curtindo comentando compartilhando é a história das bisnaguinhas história das bisnaguinhas seven boys e panko né porque tem embalagens tão parecidas as duas dizem as duas dizem que são as originais que história é essa história que eu contei e que você vai ver agora as duas famosas marcas de bisnaguinhas dizem que são as originais olha aqui original e originais embalagens parecidas né quem está falando a verdade a seven boys ou a panko essa história é meio confusa a panko por exemplo foi fundada em 1985 e anuncia que acabou de completar 70 anos que conta é essa vamos lá que eu vou explicar a história começou em 1937 quando dois imigrantes japoneses os irmãos Ginko e Kiotero e Onamini desembarcaram no porto de Santos depois de trabalhar como funcionário de uma fábrica de doces lá mesmo em Santos onde aprendeu o ofício da panificação Kiotero resolveu se mudar para São Paulo em 1952 e guarde bem essa data ele começou a vender doces e pães de porta em porta na Vila Ré bairro da zona leste da cidade com a ajuda da mulher Ione e do irmão Ginko assim nasceu a seven boys a bisnaguinha foi de cara o produto de maior sucesso da empresa em 1985 os irmãos decidiram dividir os negócios Ginko ficou com a marca seven boys e Kiotero criou a panko que significa farinha em japonês por um acordo entre eles a seven boys não poderia atuar em mercados do sul e do sudeste regiões que passaram a ser controladas exclusivamente pela panko o que se conta agora o ápice da história é que tudo ia bem até que a seven boys rompeu o combinado em 2002 o que colocou os dois lados da família em guerra a seven boys foi vendida para Vic Bold em 2015 a família de Kiotero continua no controle da panko embora tenha nascido em 1985 como eu já contei a empresa fez uma festança para comemorar seus 70 anos em 2022 por que 1952 foi o ano em que Kiotero começou a atuar no ramo lembra então qual das duas é a original bom e esse vídeo como vocês viram tem só dois minutos para contar uma história com idas e vindas mas aí fala puxa eu queria saber mais e aí vai a indicação porque no site do Guia dos Curiosos a história é muito maior mais cheia de detalhes vou mostrar a print então tem muito mais coisa que não caberia num vídeo curtinho que a gente tem que fazer geralmente eu faço um minuto e meio dois é quando a história é muito complexa como essa e aí vale a pena você entrar no site também e conhecer e eu garanto garanto que você não vai encontrar uma matéria mais completa sobre as bisnaguinhas do que a que você vai ler no Guia dos Curiosos a nossa está muito caprichada com muitas fontes é muito difícil conseguir esse tipo de informação com as empresas elas não gostam de falar da história elas gostam de vender elas querem vender produtos e falam muito de passagem da história então olha para conseguir os detalhes gente tem que suar muito então fica o convite terminou o programa na home do Guia dos Curiosos você vai encontrar o link direto como é que eu vou achar tem várias maneiras tem o link e você já cai na matéria direto na nossa home no guiadoscuriosos.com.br ou no buscar você já está no site fala já estou aqui você vai lá e põe Seven Boys ou Panko e tal vai aparecer também a história está convidado bom e agora é a hora minha hora de mostrar um pouquinho da minha memorabilia de copas loucos por copa e sempre que vai começar o programa um pouco antes eu já vou lá olhar a minha caixa de recordações de copas do mundo e eu fico com vontade de mostrar tudo ao mesmo tempo mas falo não Marcia vamos aos poucos porque tem muito programa até a copa ainda então hoje eu vou mostrar que é uma coisa que eu adoro a minha credencial da copa do mundo do Brasil copa do mundo de 2014 eu tenho também as credenciais eu vou mostrar outro dia eu tenho a credencial da copa da França de 98 eu tenho a credencial da copa da Alemanha de 2006 eu tenho a credencial da copa da África do Sul de 2010 e essa de 2014 foram as quatro copas que eu cobri em loco então aqui na época da ESPN Brasil a minha credencial isso aqui esses números significam que você tem alguns tipos de acesso onde você pode entrar aqui no caso eu posso entrar nos estádios mas tem os tipos você pode entrar em uma concentração se eu posso entrar em campo e o IBC é o centro de imprensa então vai dizendo onde eu posso entrar esses são os números e as credenciais e essa copa essa copa tem uma história um pouco dolorida para mim porque um mês antes da copa do mundo a ESPN foi fazer um evento promocional com o pessoal que vendia assinaturas para a TV de assinatura foi em costa do SAUIP e algumas das pessoas de apresentadores repórteres alguns foram escalados para ir nesse evento na costa do SAUIP e eu fui um deles e um pouquinho antes do evento eu errei lá uma calçada e eu senti um creque no meu pé estava com o tênis muito molinho e fez um creque no meu dedo e com isso eu senti uma dor muito grande e voltando para São Paulo fui direto no ortopedista e ele falou não, você fraturou é o segundo dedo o pé está aqui o segundo dedo o mais próximo do dedão você fraturou a gente vai ter que fazer cirurgia eu falei de jeito nenhum estou escalado para ir para a Copa do Mundo para cobrir os jogos eu não vou fazer cirurgia agora resolve isso por favor e aí o médico colocou lá uma proteção e eu comprei uma bota daquelas a bota pesava 10 quilos quase de tão pesada para proteger o meu pé e aí eu encarei a Copa do Mundo com essa fratura tinha dias que a dor era grande tinha dias que estava mais tranquilo mas a gente anda muito a gente caminha muito porque geralmente existe uma barreira com certa distância do estádio para a gente chegar então o carro da emissora ficava fora dessa barreira a gente tinha que caminhar depois que se caminha muito no estádio para subir para descer então foi uma uma Copa difícil e depois quando terminou fui imediatamente fazer a cirurgia depois fiquei três meses em casa com o pé para cima o dedo está bom o dedo está bom e é importante dizer que tem muita gente que acha que quando a gente tem a credencial já com a credencial a gente entra onde quiser e não é bem verdade porque tem um número limitado de ingressos para a imprensa para cada jogo tem as emissoras que já compram os seus espaços elas pagam por aqueles lugares no estádio para transmitir um jogo você pode comprar ou transmitir do seu estúdio ou tem as cadeirinhas da imprensa que estão ali então antes do jogo você tem que chegar três horas antes e você tem que ir no centro de imprensa cada estádio tem um e e fazer o seu pedido fazer o seu requerimento que você é da emissora tal que você está lá trabalhando e que você quer um ingresso para aquele jogo e aí se o número de pedidos for menor que o número de assentos não tem problema todo mundo recebe um ingresso então você tem que além da credencial ter um ingresso para entrar nos estádios a gente não paga pelo ingresso isso aqui foi Irã e Nigéria que foi em Curitiba depois eu tenho Austrália e Holanda no Beira Rio em Porto Alegre eu tenho Chile e Austrália na Arena Pantanal eu viajei eu acho que nem estão todos aqui Coreia e Bélgica na Arena Corinthians eu tenho Bósnia e Irã na Fonte Nova Salvador essa aqui Honduras e Equador de novo na Arena da Baixada em Curitiba aqui eu tenho Coreia e Algéria de novo no Beira Rio e aqui eu tenho Argentina e Holanda que foi também Itaquera aqui eu tenho todos esses jogos tem alguns também eu peguei uns dias de folga e tinha comprado o ingresso para ir com os meus filhos nos jogos mas esses eles guardaram com eles depois eu vou trazer eu fui como torcedor em dois jogos com os filhos em dias de folga então está aqui a credencial e os ingressos e aí a medida que as semanas forem passando vou mostrar outras coisas outras credenciais eu tenho duas caixas com lembranças de Copa do Mundo então vamos ter bastante assunto até lá e se vocês gostou já mostrei já mostrei figurinhas já mostrei mini craques o que mais que eu mostrei já nem lembro mais mas estou mostrando as minhas coleções de memorabilha de futebol tá tem mais coisa eu acho que tudo isso são histórias que a gente vai guardar para sempre por isso eu guardo cada coisinha quero mostrar os mascotes ainda que eu tenho as camisetas que não são as camisas de jogo mas camisetas que contam a história da Copa e muita, muita coisa e você está sempre acompanhando também o nosso programa pode acompanhar em versão podcast na verdade no YouTube no Facebook é um podcast com imagens mas o nosso conceito é ser um podcast de curiosidades que está uma mesmice essa história de podcast não é tudo meio igual e a gente quer fazer sempre uma coisa diferente você pode acompanhar Olá Curioso sábado a partir das 10 da manhã no Deezer no Spotify no SoundCloud nós publicamos o programa é só baixar para o seu aparelho e curtir a hora que você quiser isso vale também para o Quem Te Viu Quem TV com Magalhães Júnior nas noites de quinta-feira então deu quinta-feira 8 da noite você pode baixar o programa pode baixar o podcast ou via a hora que quiser se bem eu sou muito sincero para dizer que o Maga mostra tanta coisa interessante recortes de jornal fotos históricas trechos de programas que na medida do possível vale a pena dar uma olhadinha também em vídeo vale a pena vale a pena a gente é feio mas as imagens que ele traz compensam e compensa também dar uma espiada no que o professor Marcelo Abud especialista em podcast sempre reserva para a gente ele fica de olho em podcasts diferentes em conteúdo de qualidade em apresentadores top vamos ver então qual é a dica do professor Marcelo Abud para hoje hoje pode com Marcelo Abud olá tudo bem eu sou Marcelo Abud o seu podcaster radiofônico e estou aqui para mostrar que as barreiras entre podcast e rádio são cada vez menores felizmente eu vou falar sobre ela que é carioca mora ainda no Rio de Janeiro mas está sempre em São Paulo ela trabalhou na MPB-FM quando a rádio acabou em 2017 apresentava o Faro por onde passaram grandes nomes expoentes da música brasileira como Tulipa Ruiz Marcelo Genessi Criolo e muitos outros artistas em começo de carreira assim que a MPB-FM encerrou as atividades o Faro passou por outras emissoras do Rio e há dois anos e meio ele está na rede Nova Brasil FM e foi por meio da Nova Brasil FM que eu tomei contato justamente com o trabalho da Fabiane Pereira Olá pessoal que alegria estar aqui eu sou Fabiane Pereira eu sou jornalista eu sou radialista e há três anos eu estou na rede Nova Brasil FM apresentando alguns projetos radiofônicos todos autorais e eu queria contar um pouquinho dessa minha trajetória para vocês na rede Nova Brasil eu apresento o Faro que é um programa voltado para artistas da nova cena musical contemporânea o programa existe há 14 anos eu estou há 10 anos à frente do programa já passei para algumas rádios no Rio de Janeiro e há três anos eu estou para todo o Brasil através da rede Nova Brasil FM o Faro vai ao ar todas as quintas-feiras sempre às 10 horas da noite e eu converso com o artista do Iapoque ao Chuí artistas que fazem dessa nossa música brasileira uma música que se renova e que é cada vez mais diversa aqui na Nova Brasil também eu apresento o programa Rádio Retrato que é um programa muito especial é um programa que eu criei junto com a equipe da Nova Brasil a equipe criativa da rádio que fala que homenageia que celebra os grandes nomes da música popular brasileira é um programa por temporada esse ano a gente colocou no ar três episódios tem entrevistas aí que podem ser ouvidas no formato podcast com Erasmo Carlos Frejá Adriana Calcanhoto tem Criolo tem muita gente boa no Rádio Retrato ano que vem a gente volta com mais uma temporada é um programa que confesso que é o meu xodó porque ele tem uma plástica muito bem feita é um programa especial para o rádio é um programa que nasceu para ser um programa radiofônico e o próprio nome já diz isso Rádio Retrato e na Nova Brasil FM eu também apresento o Papo de Música que é um programa extensão do meu canal no YouTube chamado Papo de Música nessa temporada que é a primeira que está rolando aqui na Nova Brasil FM eu trago 19 artistas tem um misto muito legal de artistas consagrados de novos nomes tem Martinho da Vila Sandra de Sá Lineker Chico Brown e muita gente boa convido vocês para domingo 7 horas da manhã sintonizar na Nova Brasil FM e tomar café da manhã comigo é sempre um prazer saber que a nossa voz a nossa mensagem está chegando para tanta gente é isso espero que vocês também sigam a gente nas redes sociais porque o rádio ele conseguiu fazer muito bem esse cross-media a gente trabalha com a internet de uma maneira muito acolhedora muito afetiva e a gente também faz da internet a extensão do rádio então todos esses programas que eu citei eles podem ser ouvidos através do formato podcast e podem ser vistos também como registro audiovisual no canal da Nova Brasil FM no YouTube ou no meu canal no YouTube que é o Papo de Música um beijo uma alegria imensa estar aqui conversando com vocês além do Papo de Música e do Rádio Retrato Fabiane também estará no comando da nova temporada do Toca Brasil podcast produzido pelo Itaú Cultural que já foi destaque aqui no Hashtag Hoje Pode Fabiane Pereira é mais uma profissional que prova que não existe fronteira entre a mídia tradicional e a internet entre o rádio e o podcast o que realmente é fundamental é adaptar cada conteúdo a plataforma em que ele está disponível e é isso que ela faz outro ponto interessante é que a Fabiane no canal de vídeo no YouTube no Papo de Música ela não faz aquele formato tradicional de podcast em que é necessário ter uma mesa os microfones aparecendo não ela nos convida como se a gente estivesse na sala com esses artistas conversando de maneira muito descontraída a Fabiane consegue fazer perguntas muito instigantes muito interessantes inteligentes e ao mesmo tempo tem uma naturalidade que nos faz ficar ali o tempo todo com um envolvimento emocional muito legal na entrevista todos esses projetos dedicados à música de Fabiane Pereira o Papo de Música agora o Itaú Cultural com o Toca Brasil a nova temporada e o Rádio Retrato são grandes programas que enriquecem a nossa podosfera esse incrível universo dos podcasts semana que vem eu volto com mais dicas pra você semana que vem eu volto não você vai voltar agora que o Marcelo Abud tem um convite importante pra fazer pra todo mundo Marcelo Abud volta aí neste sábado às nove da noite o quinto e último capítulo da série que traz entrevistas trechos históricos e produções exclusivas sobre o centenário do rádio no Brasil é o ZYR100 que é exibido pela Rádio Cultura Brasil de São Paulo você vai acompanhar como o podcast a faixa estendida em FM e a transmissão em multiplataformas tem valorizado a linguagem e aumentado o alcance do rádio e ainda eu converso com o Marcelo Duarte que revela como o programa de rádio que ficou 19 anos no ar pela Bandeirantes se adapta aos meios digitais é neste sábado às nove da noite no ZYR100 que você ouve pela Rádio Cultura Brasil em São Paulo 77.9 FM ou nos 1200 KHz do AM eu gostei não posso perder eu gostei desse entrevistado simpático parece simpático não vou perder hoje por nada então está aí o convite do professor Marcelo Abud e notícia aqui o rei Charles III já escolheu o monograma que irá representar seu reinado o novo símbolo real apresenta a inicial C de Charles entrelaçada com a letra R de Rex que é rei em latim gente o algarismo romano 3 e o algarismo romano 3 fica dentro deste último do R e a coroa britânica flutua no topo da identidade visual o monograma foi projetado pelo College of Arms composto por membros da Casa Real e substitui o antigo antigo símbolo E2 2 em algarismo romano R da rainha Elizabeth II o R aqui no caso significa regina rainha uma versão alternativa na Escócia substituirá o topo pela coroa escocesa quando estiver na Escócia vai mudar a coroa o monograma do rei Charles III foi usado pela primeira vez na sala de correio do Palácio de Buckingham na terça-feira passada franqueando cartas pela primeira vez depois disso ele passará a decorar prédios públicos uniformes caixas de correio e toda a papelaria oficial o novo monarca significa também que notas moedas e selos também terão que ser redesenhados o retrato do rei que estará à frente de cédulas de livro esterlina será apresentado até o final deste ano embora o novo design deva começar a circular apenas em meados de 2024 as moedas e notas antigas que tem a efígie da rainha elizabeth mãe de charles ainda serão válidas e circularão simultaneamente não precisa ficar desesperado o que eu faço com as minhas notas com as minhas moedas quanto aos selos do rei charles terceiro o royal mail diz que eles só entrarão em circulação quando a disponibilidade atual dos selos da rainha elizabeth diminuir então muitas mudanças vindo por aí ainda e sempre que tem história a gente lembra do professor Vardy Marx professor Vardy Marx que vai dar agora para a gente uma pequena aula atenção atenção gente chame seus amigos uma pequena aula sobre democracia aí tem história Olá curiosos ok chegou o grande dia é amanhã gente vamos ter talvez as eleições mais disputadas de todos os tempos então é bom que na hora de escolher seu candidato você saiba exatamente o que significa isso tudo e aí tem história democracia mais que uma palavra é uma ideia que veio da Grécia Antiga para encontrar um governante para a sua cidade decidiram escolher alguém que representasse todos os distritos de Atenas e não apenas a elite mas a democracia não é exclusivamente grega mesmo entre povos primitivos a organização social envolvia um tipo de digamos democracia tribal que se baseava numa ideia de consenso entre outros povos da antiguidade como os fenícios também havia essa busca de equilíbrio embora o poder dos reis fosse determinante mas foi em Atenas que tivemos a semente daquilo que hoje a gente chama de democracia nada aconteceu da noite para o dia foi um processo que começou ali pelo século VII quando a classe dominante era a aristocracia os ricos e bem nascidos aristo quer dizer os melhores cracia poder o poder dos melhores eles se diziam os melhores um dos governantes Dracon aboliu as tradições orais e adotou leis escritas o que começou a organizar melhor a polis ou seja a cidade então parou de prevalecer a vontade do mais poderoso e começou a se cumprir a lei décadas depois já no século VI antes de Cristo Solon que integra a lista dos sete sábios na Grécia promoveu uma reforma constitucional alterando a ideia de cidadania assim os cidadãos livres mesmo pobres tinham o direito de participar da eclésia é daí que vem a palavra igreja a eclésia era a assembleia de cidadãos que votavam as leis da cidade isso diminuiu o direito ou os direitos não os muitos direitos dos nobres agora seria cidadão o filho de ateniense ponto ninguém se naturalizaria ateniense mesmo que tivesse nascido ali caso seu pai não tivesse cidadania então estrangeiros mulheres homens menores de 18 anos e é claro escravos não tinham direitos políticos direito político era o direito sobre a polis sacou em lugar de sobrenome importante a pergunta passou a ser de que distrito você é porque Solon dividiu a Ática que é a península onde fica a cidade de Atenas em 10 distritos aumentando o alcance da definição de cidadania esses distritos chamavam-se demos daí demos significando o povo que habitava esses distritos e kratos que significa poder daí resulta democracia o poder do povo e amanhã você vai exercer a democracia mesmo que a ideia seja grega esses nomes agora vieram todos do latim de Roma pré é aquilo que está à frente e set é estar sentado precedere é estar sentado à frente logo administrar dirigir daí presidente governador vem do latim gubernator que vem do grego kubernéticos que era o piloto de uma embarcação de um navio como a navegação era uma atividade estratégica das mais vitais passou a designar quem comanda algo de vital importância senex é ancião por ter vivido mais tempo teria mais sabedoria das coisas do mundo por isso senador e sem brincadeira putos é o que é puro putare é tornar puro daí deputare encarregar alguém de uma tarefa porque julgamos esse alguém puro um deputado e só pra concluir vai uma provocação candidato é quem se apresenta cândido puro limpo meus melhores votos pelo seu melhor voto é isso então tá aí professor vardo de março e mudou muito né falar em deputado de pureza né verador pureza ai meu deus que saudade da grécia antiga né vamos lá e pra fechar esse bloco nós vamos chamar agora o professor fábio dias que está fazendo já há dois meses hoje completa dois meses a nossa série de jingles políticos e hoje nós vamos encerrar essa série né era até a eleição até o primeiro turno da eleição e depois tem novidade aí pois ele vai trazer outra série pra gente também mas vamos terminar então terminar o programa e terminar a série com o professor fábio dias que é autor do livro jingle é a alma do negócio clube do jingle as eleições pré-presidente em 1989 tiveram mais de 20 candidatos e logicamente a quantidade de jingles também foi bastante grande já vimos e ouvimos diversos aqui no programa jingles de grande qualidade jingles mais ou menos e jingles muito ruins mas o que eu trouxe hoje é o que eu considero mais bonito musicalmente falando daquela campanha é o jingle de Afife Domingos que foi criado por Edgar Poças um grande músico compositor que criou sucessos como os temas da Turma do Balão Mágico os temas do Grupo Polegar entre outros artistas famosos pra essa campanha ele desenvolveu uma melodia que casou perfeitamente com o slogan do candidato que era Juntos Chegaremos Lá que inclusive num período que nem se falava tanto em linguagem de sinais pra deficientes auditivos todos os programas eles exploravam bem o gestual que era Juntos Chegaremos Lá e justamente o jingle calcava bastante nesse slogan nessa frase fazendo com que as pessoas comentassem as crianças na escola as pessoas na rua comentassem a respeito da linha de comunicação e acabavam de certa maneira entoando o jingle de forma espontânea aliás o jingle apesar de ter sido gravado por um coro a voz que mais se destaca é da cantora Silvinha Araújo que foi recordista em gravações de jingles aqui do Brasil e tinha uma voz linda o que confere ainda mais brilho a esse tema vamos assistir o jingle Juntos Chegaremos Lá de Guilherme Afifi Domingos candidato a presidente em 1989 Vamos juntos chegaremos Vamos levantar esse gigante Juntos chegaremos lá A sombra das palmeiras Onde cantam sabia Vamos grande a nossa sede Do tamanho de um país Juntos chegaremos No Brasil brasileiro Onde a gente possa ser feliz Juntos chegaremos Lá no pé do Brasil Com a fita e juntos Chegaremos lá Juntos chegaremos lá Vé do Brasil Com a fita e juntos Chegaremos lá Juntos chegaremos lá Vé do Brasil Com a fita e juntos Chegaremos lá Juntos chegaremos lá E nós vamos encerrar o programa, lembrando, amanhã é dia de eleição, é dia de salvar o Brasil. O meu voto, vamos falar de voto, o meu voto, acima de tudo, é contra a ignorância. Primeiro, é contra a ignorância, é contra o discurso de ódio, é contra as fake news, é contra o discurso golpista, ele é contra armas, ele é contra racismo, ele é contra xenofobia, ele é contra negacionismo, ele é contra orçamentos secretos, ele é contra milícias e ele é contra a fome. Mas a gente não deve votar só contra, a gente deve votar a favor também, senão a gente fica só votando contra, então eu vou votar também a favor, vou votar a favor da minha mulher, vou votar a favor da minha filha, a favor da minha mãe, a favor das minhas amigas, eu vou votar a favor da educação, falta muita educação, vou votar a favor da comida na mesa, para todos os brasileiros, vou votar a favor da minha profissão, do resgate, da credibilidade, do jornalismo, foi muito atacado nesses últimos anos, e a gente sabe por quê, por que acabar com a credibilidade da imprensa, de quem faz um trabalho sério, de contar o que está acontecendo de fato, vou votar a favor dos livros, vou votar a favor das artes, vou votar a favor do meio ambiente, e vou votar a favor da transparência no combate à corrupção, até porque o combate à corrupção acabou, então a volta, a transparência é a volta do combate à corrupção, corruptos têm que estar na cadeia, todos eles, então, esse é o meu voto, vou votar a favor da família, a família de todo mundo, não da própria família, vou votar a favor da democracia, como o professor Vardy Marques falou, vou votar a favor da ciência, vou votar a favor da vacina, não só a vacina contra a Covid, das vacinas de todos os tipos, até nisso nós andamos para trás, e vou votar também, em homenagem ao meu amigo Rodrigo Rodrigues, uma das 700 mil vítimas da Covid, poderia ter sido, ele poderia estar aqui entre nós ainda, mas foi embora prematuramente, vou votar em homenagem ao Rodrigo Rodrigues, vou votar amanhã, e o engraçado é que eu não falei o nome em quem eu vou votar, mas veja bem, você sabe em quem eu vou votar, porque você deve concordar comigo aqui, do que é votar a favor do Brasil e contra o Brasil, então bom voto para todo mundo amanhã, e olha, estou esperando abrir essa caixa de Pandora, que vem depois, para saber o que de fato aconteceu nesses últimos tempos de Brasil, então bom voto, vá consciente, não esqueça de levar a colinha, que é importante também escolher direitinho o seu senador, o seu governador e seus deputados, eles são muito importantes nesse momento de reconstrução, que a gente espera que venha, então leva a cola, dá uma olhada direitinho, estuda hoje para votar em alguém que não seja só uma caricatura, mas que esteja defendendo tudo o que você acredita. Bom voto para todo mundo, até sábado que vem. Tchau, gente.